A enfermagem é cuidar do amor de alguém. A enfermagem é o comprometimento com a vida. Enfermagem é dedicação, amor e carinho. A enfermagem é seriedade, empatia e acolhimento. A enfermagem é ser um instrumento nas mãos de Deus. Enfermagem é a vida como prioridade. Enfermagem é ser herói com coragem e determinação. Enfermagem é amor e respeito ao próximo. Enfermagem são mãos que curam. Enfermagem é acolhimento e salvar vidas. Enfermagem não basta cuidar, tem que amar. Enfermagem é ciência e inovação aliadas ao amor. Enfermagem é gente que cuida de gente. Enfermagem é um instrumento que curar, Expertens. Enfermagem é a vida como prioridade. Enfermagem é uma boa. Enfermagem é assim.